O desenvolvimento de plataformas e veículos elétricos acontece no mundo inteiro e o Brasil já faz parte desse movimento, sim. Mercedes-Benz, Volkswagen, caminhos de ônibus e BYD já tem as suas próprias soluções. A High Gear Bus também está chegando e pretende fazer muito barulho com o seu monobloco. Beleza, pessoal, eu sou o Gustavo Queiroz e tem uma questão que me intriga bastante. Mas antes disso, já vou pedir que deixe o troféu joinha para mim, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. As montadoras mantêm o seu cronograma de investimentos em novas soluções para o mercado, mas o Brasil, a essa altura do campeonato, não tem um planejamento claro, organizado, objetivo, com metas a serem cumpridas prevendo a eletrificação da frota circulante no país. Dessa forma, o que podemos esperar em termos de infraestrutura de recarga para as baterias? Por exemplo, essa é só uma das questões, tá? Quem vai poder investir em veículos elétricos no Brasil? Somente quem puder fazer o seu ônibus ou caminhão voltar para a própria garagem a cada jornada diária de operação? Eu fiz essa pergunta e o vice-presidente da Mercedes-Benz, Roberto Leonsini, respondeu e explicou essa questão. E tocando no ponto que você perguntou, que eu acho que é um ponto super importante na conversa, que a infraestrutura, no segmento de ônibus, a gente não vê como um problema a infraestrutura, por quê? Raramente você vai ver um ônibus abastecendo diesel num posto de gasolina. Eu, no ônibus urbano não vai existir, não acontece, porque eles têm o próprio abastecimento nas garagens, então vai acontecer a mesma coisa para o elétrico. No fretamento, também eles abastecem nas garagens, também vai acontecer a mesma coisa no fretamento. No longa distância, ainda é uma coisa para ser discutida, a gente não vê ainda, no horizonte de curto ou médio prazo, a gente está falando de um ônibus que vai fazer São Paulo-Belém elétrico. Ainda não está dentro da discussão. Evidente que com os avanços da bateria, capacidade, etc., a gente pode passar até a ver alguma coisa nesse sentido, mas vamos fatiar o elefante e vamos discutir o que é viável agora e vamos discutir para frente o que vai acontecer. Na Europa, a infraestrutura que está lá na Europa, quando a gente fala de São Paulo-Belém, talvez se atravesse quase a Europa inteira fazendo São Paulo-Belém. Então, é diferente quando eles falam de montar uma estrutura para o ônibus ou para o caminhão que roda 500 quilômetros, 600 quilômetros, 700 quilômetros. Aqui vai ser um pouco diferente. Para a aplicação urbana no segmento de caminhões, também não vejo que a gente vai ter problema, porque vai se criar a infraestrutura, vai se criar a infraestrutura no operador logístico ou nas próprias fábricas, por exemplo, como aqui na Mercedes. Talvez a gente tenha uma estação de carregamento aqui dentro da Mercedes para os caminhões elétricos que vêm abastecer a linha. Então, tudo isso a gente vai discutir também. Mas é evidente que tem que existir a discussão. A Anfávia está começando a discutir isso com todas as montadoras. e a gente tem que trazer o governo para a discussão da infraestrutura. Não adianta só cobrar redução, mas tem que olhar que cada solução para redução de CO2 exige uma certa infraestrutura. E aí eu falo de todas as opções de redução de CO2, não só elétrica. Tudo exige uma infraestrutura. Tudo isso o governo também tem que fazer parte da discussão e o governo tem que ter o seu papel. Então, essa discussão vai ter que acontecer o mais rápido possível. Ou seja, por mais que tenha mercado já para introduzir veículos elétricos no Brasil, por exemplo, no segmento de ônibus urbano, em que os veículos rodam durante o dia, voltam para a garagem à noite, ou de repente tem aquele espaço entre os horários de pico que a frota é reduzida e o cara pode voltar para a garagem e recarregar nesse período também. Esse é um segmento. Mas, de fato, falta infraestrutura. O próprio Leão Cine acabou de reconhecer isso e que essa conversa com o governo se faz urgente. Afinal, o Brasil tem dimensões continentais e o transporte de longa distância também faz parte das características do nosso país, seja ele de passageiros ou de cargas. A Anfávia tem prometido tomar frente nesse tipo de iniciativa, propor discussões, conversas com a indústria, com o governo, etc. Mas o governo precisa fazer a sua parte, né? Precisa, pô, esmaga o troféu joinha para mim, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com todas as novidades rolando aqui no canal da MTED. Sempre muito lançamento, histórias, curiosidades sobre o mundo dos transportes e a gente se vê por aí, beleza? Falou!